virada de jogo. O fim da decadência começa hoje. Grande vitória do presidente da Argentina, o Milley. Libertar cararro. E Milley ganha na Argentina, deixando a P pesada P da vida. Chupa, P pesada! Chupa, meu filho! Vocês mandaram nada mais, nada menos do que um ex-presidiário para apoiar alguém. Só para dizer para vocês do PT que isso não cai bem em nenhum outro país se não for o Brasil. Qualquer outro país ver um ex-presidiário apoiando alguém pega mal. É mais um tiro no pé do que, na verdade, uma ajuda. A grande verdade é que a esquerda passa vergonha. Perdeu de goleada. Foi uma vergonha para a esquerda o que aconteceu na Argentina. E o melhor de tudo isso é que o povo brasileiro, com essa vitória na Argentina, desperta. Eu acho que muitos que já não tinham mais coragem, muitos que já estavam desanimados, eles agora despertam. Muitos que me criticavam quando eu colocava a virada do jogo, e muitos falavam que era uma ilusão, que a virada nunca ia acontecer, que o Milley já perdeu, o Milley já perdeu. Fábio, eu sei que a caixinha mágica vai ser 51 a 49. Eles já tinham até resultados. Até resultados. Quando eu falava para as pessoas que Milley tinha faque o queijo na mão, a resposta que eu tinha é, você é muito inocente. As máquinas mágicas já têm o resultado. E aí tinha, né, os profetas do caos já dizendo, todo mundo, que não ia acontecer, que ia ser 51 a 49. Todo mundo já sabe. E as pessoas estavam cada vez mais desesperançosas. Mas graças a Deus que essa vitória, falei para você que eu confiava no sistema, falei para você que ele tinha faque o queijo na mão, ele conseguiu fazer o que deveria fazer, ganhou. E muitos de vocês agora acreditam que essa virada pode ser a próxima nos Estados Unidos e a próxima no nosso querido Brasil. Brasil. Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito, quem você está esperando, meu filho? Vamos inscrever no canal, vamos crescer, vamos nos unir, porque nós temos um Brasil para salvar. Nós temos três anos para salvar o Brasil. Eu e você, nós iremos salvar o Brasil e só temos três anos, não temos mais tempo. Então precisamos nos unir, precisamos debater, precisamos entender, precisamos acreditar em cima de tudo. Acima de tudo, precisamos acreditar. Precisamos acreditar que teremos uma vitória, uma virada de jogo. Quem está aqui, você? Fala a verdade para mim. Fábio, eu tenho que confessar. Eu fui um desses que não acreditava porque eu pensei que as maquininhas seriam mágicas. Teriam mágica nesse negócio todo. Ia ter mágica, eu acreditei. Eu dei ouvido para essas pessoas que falaram que ia ser 51 ou 49. E agora, graças a Deus, o Melei ganhou e agora eu estou acreditando. Ah, isso é bom demais. E a pepezada chorando. É bom demais ver a pepezada chorando. Eu não sei se vocês viram isso aqui, mas tem alguns. Eu não vou botar todos, não, porque... Não é para que botar todos? Mas olha só isso aqui. Olha só. Olha só isso aqui, pessoal. Olha só isso aqui. Tadinho. Tadinho chorando. A esquerdinha chorando. Tadinho. Deixa eu ver se a gente consegue botar um. O som não saiu, não sei por quê. Tudo bem. Não tem problema nenhum. O som não saiu. Mas você viu a cara deles fazendo chorinho? É o que a gente queria. Que a cara deles fizesse chorinho. Só isso. Só falta não ter o som dos outros. Agora, vamos aqui que eu quero falar do discurso do... Vamos lá ver a cara deles. Vamos ver. Olha só o que a gente tem aqui. Olha só isso aqui. Olha só. social e econômico da Argentina é responsabilidade do novo presidente, do presidente electo que esperamos na filoada leemos a nós ao presidente electo e ao presidente da nación a responsabilidade de amanhã mesmo que tenha em marcha oismo que me dá a citar se a vitória do Millet ao funeral na Globo tem esse vídeo aqui que eu peguei pra vocês eu não posso botar o som nesse vídeo mas eu vou jogar lá no grupo de Whatsapp olha isso aqui pessoal eu vou botar isso aqui isso aqui é muito bom isso aqui é muito bom eu vou botar isso aqui ai meu Deus do céu chora chupa pepezada chupa aquela doce olha só pessoal vamos ver agora sério agora o discurso do Millet vamos lá olha só isso aqui vamos lá opa 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 o que tá acontecendo aí pronto eu acho todas os argentinos de bem todos os argentinos de bem é muito bacana como ele fala boa noite a todos os argentinos de bem exclui os que não são entenda isso e olha só o interessante que ele fala vamos lá hoje começa a reconstrução da Argentina vamos traduzir pra você que talvez você não entenda cara uma lavada 55% hoje uma noite histórica para a Argentina muito obrigado a todos que vieram muito obrigado a todos que fizeram com que isso fosse possível muito obrigado a equipe que vem trabalhando conosco transformar a Argentina e para acontecer esse milagre de ter um presente liberal libertário só que pessoal vamos parar um pouco aqui pra entender essa vitória do Millet é uma coisa assim que realmente vai ficar na história né porque ele tem uma equipe muito pequena uma equipe muito pequena eles eram três deputados agora são 40 deputados oito senadores e o presidente então isso aqui é uma vitória histórica o tamanho disso aqui é uma coisa inacreditável mas nós iremos debater mais sobre isso pra você entender mais mas vamos lá quero dar um agradecer aos fiscais tanto desse partido como do outro partido que defendeu a nossa eleição sim se pode sim se pode quero agradecer muito especialmente ao presidente Macri ao presidente Macri e à senhora Burry cara isso aqui é muito especial porque o Millet é que eu falei pra você tem o Millet político o Millet candidato e o Millet presidente e eu falei pra você que o Millet tinha faca e o queijo na mão toda eleição eu falei isso pra você então ele perdeu feio no primeiro turno mudou o discurso porque o primeiro turno foi o discurso pra galera pro povão dele segundo turno foi discurso para aqueles que votaram em branco falei pra você que no dia de ontem de manhã quando eu via que o número maior de pessoas estavam votando do que no primeiro turno era um bom resultado porque essas pessoas começaram a ouvir o Millet então ele mudou o discurso e ele conseguiu alcançar essas pessoas e agora como presidente ele muda o discurso mais uma vez então você vê três mudanças você vê o Millet candidato o Millet segundo turno Millet presidente como presidente escuta e preste atenção o que ele fala porque isso aqui é o que pode salvar a Argentina preste atenção vamos lá escuta escuta ó quero agradecer quero agradecer especialmente presidente Macri e a senhora Burrich que desinteressadamente em um ato de grandeza lutou fizeram um acordo para que a gente lutasse pela mudança que a Argentina necessitava então ou seja ele agradece ao Macri agradece a Burrich agradece a eles e elogia de uma maneira grandiosa sabendo que para que ele venha implementar os planos que ele tem para salvar a Argentina ele vai precisar de governabilidade ele vai precisar que esse Macri a Burrich ajude-o em seu governo que eles com seus deputados com seus senadores venha ajudar para que ele possa implementar então isso aqui é importantíssimo para que a Argentina saia do esgoto que a esquerda colocou é muito importante isso quero dizer a todos os argentinos que hoje começa o fim da decadência da Argentina o fim da decadência hoje começamos a dar volta a pátria da nossa história voltamos a retomar o caminho que nunca deveríamos ter saído hoje termina o modelo empobrecedor da história da Argentina que a maioria dos argentinos sofrem vamos solucionar o problema mas em 35 anos voltaremos a ser uma potência mundial agora escuta aqui aquela coisa que vocês não gostam que eu falo vocês não gostam mas eu tenho que falar e é o que você lembra que eu falei para você que muitos de nós brasileiros nossa cultura foi destruída pela esquerda foi corrompida pela esquerda então muitos de nós brasileiros crescemos sem um plano futuro que o brasileiro só vive no presente não consegue ver no futuro não consegue planejar para um futuro o brasileiro quer um resultado imediato o brasileiro quer que Lula seja empetimado antes de 2024 o brasileiro quer que o Lula venha receber um cartão vermelho e saia e eu tento explicar eu levo porrada todo dia porque as pessoas não entendem que tem que ser o processo político o que o Milley falou o Milley falou que a Argentina vai virar um país rico amanhã não ele falou que a Argentina vai virar um país rico em duas semanas não escuta o que ele falou escuta o que ele falou daqui a 35 anos voltaremos a ser uma potência mundial então ele sabe disso ele sabe que não é algo que vai acontecer da noite para o dia a Argentina de 150% de inflação não vai virar um país de primeiro mundo na semana que vem ou em quatro anos ele vai ter que enfrentar muita briga e pouco a pouco vai começar a mudar para que a Argentina vire um país que venha a ser um grande país então vamos lá de novo olha só a maioria dos argentinos sofrem se abraçamos essas ideias vamos apenas ser capazes de resolver o problema de hoje sem lugar a dudas primeira hora de amanhã poderemos trabalhar para que o 10 de dezembro comecemos a trazer as soluções que os argentinos necessitam então quero dar as graças a todos enorme trabalho por querer acreditar que se pode quantas vezes já falamos e cansamos de repetir que a vitória na batalha não venia senão das forças que vêm do céu muito forte essa palavra que ele falou olha só que bom a batalha não venha da quantidade de soldados mas as forças que vêm do céu muito muito forte muito forte por isso quero agradecer a todos e não poderia terminar de outra maneira viva a liberdade carajo viva a liberdade carajo viva a liberdade carajo isso é bom demais porque isso aqui ele desperta no povo brasileiro uma visão da virada não houve virada não houve virada na Argentina a Argentina não virou o jogo e por que que nós no Brasil não podemos virar o jogo por que que nós nos Estados Unidos não vamos virar o jogo eu acredito na virada nos Estados Unidos olha acreditei na virada na Argentina acredito na virada nos Estados Unidos e acredito na virada no Brasil eu acredito que esses três países vão sair da decadência começa hoje o fim da decadência da Argentina dos Estados Unidos e do Brasil é isso que nós temos que acreditar é isso que nós temos de lutar mas não tem como lutar sem acreditar não vamos acreditar na virada vamos parar com essas expectativas ridículas que nós colocamos em cima de nós mesmos e quando essas expectativas não aconteceram nós perdemos esperança então eu não estou botando nenhuma expectativa irreal idiota para as pessoas o que a gente fala é que teremos uma virada nós temos um programa todo sábado e domingo que é o rumo à virada do jogo e a gente vai ensinar para você como essa virada vai acontecer assim que aconteceu na Argentina assim como vai acontecer nos Estados Unidos e assim também acontecerá no nosso Brasil olha só que interessante aqui eu quero mostrar para você uma entrevista que foi feita com uma senhora primeiro com um rapaz que supostamente ia votar no Massa depois de uma senhora que ia votar no Millet que senhora inteligente olha só interessante aqui você vai votar Massa porque ele sempre estava para os ricos quer dizer com Millet vai tudo para baixo não sabe nem o que fala quem vota olha só Massa ou Millet porque Massa é um ladrão um medroso um mentiroso uma parte uma parte do governo que nos últimos 20 anos nos trouxe ignorância e miséria cara eu juro para você que eu pensei que ia estar falando do Lula eu juro para você ladrão mentiroso nos últimos 20 anos só trouxe miséria e ignorância para o nosso país eu pensei que ia estar falando do Lula olha só e o Millet é um tipo novo uma pessoa nova que está trazendo uma nova visão que vai ser controlada no próprio Congresso na maioria do Congresso na maioria do Congresso eu prefiro me arriscar com ele do que seguir no lixo que senhora inteligente parabéns eu digo uma coisa o povo argentino né acordou né despertou que senhora inteligente um menininho um jumento mas a senhora bem inteligente aí você vê aqui que a gente não precisa nem falar para você mas olha para a cara dela vamos lá olha para a cara dela você acha que ela vai votar para quem vai lá bota um comentário quem é que você acha que ela votaria com esse cabelo aí você acha que ela votaria para quem bota aí bota no comentário bota aí sei que você está dormindo está na cama você assiste o nosso programa da cama né 6 da manhã agora aqui nos Estados Unidos está frio só que eu não sinto muito frio mas é que eu estou dentro do escritório lá de fora está frio rapaz vou começar a botar a jaqueta já já vai no comentário quem que você acha que ela vota do ali um vamos ver quem ela votou se você disse por mais porque minha lei está enferma assim de louca aí ela fala não é porque aqui tudo grátis hospital grátis comida grátis escola grátis 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 você vê a ignorância a pessoa diz que não vai votar no me lei porque me lei é um louco vai votar no massa porque é tudo grátis 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 você fala minha filha quem te disse que é grátis você acha que o dinheiro dá em árvore você acha que o governo argentino tem uma plantação de dinheiro atrás e eles pegam ali do pé do dinheiro e pagam as contas você não entende que não é nada grátis que tudo isso é pago pelos impostos do povo e é por isso que o povo está na miséria aí ela fala assim ah eu estou aqui estou amando porque ela é do Chile mas é claro porque se você vai do Brasil para a Argentina agora você leva aí mil reais e você porra passa um dia fantástico porque tudo na Argentina é barato porque o dólar está lá na lua o dólar está na lua as pessoas desesperadas porque não tem dinheiro no país então claro você está turistando é mole agora vai viver na Argentina e tentar trabalhar e fazer dinheiro não dá porque a esquerda fundou porque fundou porque é tudo grátis tudo grátis 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 mas entendeu você pergunta a senhora porque a senhora vai votar no no me lei aí ela explica porque o cara é ladrão é corrupto ele destruiu o país o país vem entrando na ignorância são 20 anos de desgraça ela explica direitinho o motivo aí você pergunta para a jovenzinha por que você vai dar eu vou dar na massa por que? porque grátis 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 pelo amor de Deus só quer saber de coisa grátis olha a cabeça dura não consigo falar uma coisa e sem entender que não existe almoço grátis alguém está pagando e ela claro está pagando por isso é uma coisa assim inacreditável aí eu estava vendo isso aqui interessante olha só isso aqui muito bem senhores a repercussão aqui está forte de tudo que acontece lá na Argentina mas pelo que nós soubemos ainda não teve uma ligação de Lula para Javier Milei não podia mas mas teve de Jair Bolsonaro não teve a ligação do Lula mas o Bolsonaro ligou ah que peninha tadinho tadinho deles é muito interessante a gente ver essas coisas né rapaz eu vou dizer para você rapaz Deus é bom demais olha só pessoal vamos fazer uma girada agora rapidinho aqui o que aconteceu as falas olha aí Bolsonaro sobre vitória de Milei a esperança volta a brilhar no sul olha aí na América do Sul sensacional nosso presidente olha isso aí que coisa maravilhosa olha isso aqui pessoal olha isso interessante governo de esquerda são maioria na América do Sul esquerdistas retornaram ao poder a partir de 2019 direita volta a presidência na Argentina esquerda vermelho direita azul olha aqui em 2019 como estavam muitos países de direita né podemos dizer assim e olha agora com 2023 muito mais países de esquerda então nós tínhamos a Argentina que era esquerda virou para a direita nós tínhamos a Bolívia que virou esquerda Brasil que virou comunista o Chile que virou esquerda Colômbia virou esquerda Equador deu uma virada para a direita Guiana esquerda para a esquerda o Peru direita para a esquerda Paraguai direita para a direita Suriname de esquerda esquerda Uruguai esquerda para a direita Venezuela porra o Maduro para Maduro o Maduro para Podre não adianta então você vê que agora nós tivemos uma virada então 2023 tem sido um ano a virada viramos conseguimos virar na Argentina no Equador estamos forte no Paraguai e viramos no Uruguai então a gente está indo bem aí e eu acredito nessa virada eu acredito que coisas boas irão acontecer vamos lá parlamentares de esquerda lamentam vitória de Milley tragédia tragédia cara tragédia é a imagem dos três os três é uma imagem de uma tragédia pronta vamos lá Alberto Fernandes não parabeniza Javier Milley e fala em transição ordenada ou é criticar um tanto o presidente Bolsonaro por não parabenizar o Lula alguém está falando aí que o Lula nem citou o nome do Milley já começaram a crítica ou não o Lula pode tudo eu esqueci o Lula pode tudo e alguém já criticou o Alberto Fernandes por não para dar as congratulações ao Milley não não pode porque é de esquerda pode tudo aqui você tem a upeduper super analista super tripler que vai explicar para vocês o porquê o Milley ganhou essas eleições o que levou a vitória de Milley e quais são os primeiros desafios curioso é que os partidários os partidários de Sérgio Massa ficaram otimistas depois do último debate ele foi muito bem de fato mas foi tão bem que isso se virou contra ele me contou uma fonte de humor de humor ele perdeu porque foi muito bem ele foi tão bem que perdeu ele perdeu porque foi bom demais já viu é que o time jogou tão bem que perdeu que na próxima vez tem que jogar mal para ver se ganha porque quem joga bem perde então o que tem que fazer na próxima vez que você for num debate você não pode ir bem porque se você for bem perde então você tem que tentar perder porque se você perder ganha entendeu é tipo Dilma isso aqui são os analistas que nós temos hoje no Brasil sensacional não entendi nada mas tudo bem todos nós entendemos se você ganhar você perde se você perde você ganha entendi entendi se evitar Milley Lula deseja sorte ao novo governo da Argentina tadinho aí cara eu tô pra ver o Lula falar na próxima entrevista alguém perguntar Lula você vai se encontrar com o Milley vamos ver o que ele vai falar com vitória de Milley expectativa é que Lula não faça ligação nem vá à posse presidencial o engraçado é que Milley chamou o Lula e o Papa de comunista oh meu Deus e ainda ganhou as eleições sabe o que é mais ainda eu não sei se vocês sabem você sabia que o Milley não é casado quem é que sabia que o Milley não é casado o Milley não é casado e se o Milley não é casado quem será a primeira dama do Milley e agora pessoal quem vai ser a primeira dama se o Milley não é casado interessante né olha aí irmã ou namorada quem será a primeira dama de Milley na Argentina interessantíssimo isso aqui vamos falar um pouco sobre isso aqui porque são curiosidades que nós precisamos entender vamos lá vamos lá vou ler essa matéria aqui pra você rapidinho a gente vai falar sobre isso aqui irmã ou namorada quem será a primeira dama de Milley na Argentina pessoal quem você acha você acha que vai ser a irmã ou você acha que será a namorada presidente eleito da Argentina dizia que irmã Karina seria a primeira dama mas começou o namoro com a comediante Fátima Flores ainda não está claro quem vai assumir o papel de primeira dama no governo de Javier Milley ultra duper super ultra liberal que foi eleito na noite deste domingo como presidente da Argentina isso porque Milley já disse em entrevista que quem assumiria esse papel seria a irmã a Karina Milley mais recentemente ele começou a namorar a comediante Fátima Flores Karina é a irmã mais nova do presidente eleito e teve um papel central dentro da campanha dele ao ponto de ser chamada de chefe cara eu falei para vocês um pouco sobre ela eu não sou nenhum esperto da política argentina mas o pouco que eu estudei o pouco que eu pesquisei eu falei para vocês que a irmã do Milley quando o Milley perdeu o primeiro turno eu expliquei para vocês que a irmã do Milley é aquela pessoa que vai comunicar com Macri comunicar com Biric comunicar com a oposição para se unir o Milley para que eles ganhassem essas eleições então a irmã dele é a que faz a diplomacia é a que faz a jogada foi a que fez as coalizões na verdade a irmã do Milley ela tem tanto crédito nessa vitória do que o próprio Milley porque o Milley fez o papel do futuro presidente ela fez o papel da coalizão ela que trouxe todos eles ela é a diplomata é aquela pessoa que sabe negociar então essa é irmã mas a questão é quem será a primeira dama a irmã ou a namorada formada em relações públicas Karina também já fez artesanato e confeitaria mas se consolidou como assessora do irmão cuidando de sua agenda e patrimônio no ano passado em entrevista para o canal argentino Milley disse que em caso de vitória a irmã faria o papel de primeira dama ainda não está claro qual será o papel da Karina em seu governo rainha das imitações a outra candidata para o papel de primeira dama da argentina é a comediante Fátima Flores ela é cantora modelo e atriz Fátima é especialista em imitações e ficou famosa fazendo imitações da ex-presidente da argentina Cristina Bandida Krishna ela também já apresentou um programa de TV quando questionada sobre sua função em seu futuro governo Fátima disse que não gostava da ideia de ser primeira dama e acha uma bobagem na verdade olha eu acho que o papel deveria cair com a irmã mas vamos ver é muito complicado eu nunca vi isso para dizer a verdade para você é mais um fato meio estranho que a gente vê nessa situação mas para terminar o nosso vídeo eu acho que o mais importante dessa vitória do Milley é o povo brasileiro voltar a acreditar é o povo brasileiro voltar a acreditar na virada é o povo brasileiro hoje botar na cabeça dele que sim é possível uma virada só que a virada não é imediata a virada vai acontecer em 2026 mas para que isso aconteça o começo tem que ser agora nós temos que começar a trabalhar hoje temos que começar a trabalhar ontem não podemos esperar até 2026 para começar a trabalhar então sempre temos que trabalhar participar tentar mostrar a verdade para o povo brasileiro para chegar em 2026 com a vantagem da gente dar essa virada de jogo tá bom então Deus abençoe a todos vocês hoje à tarde teremos mais vídeos que você tem um dia maravilhoso coisas boas aconteçam na sua vida e faça um favor para mim ri da cara de um petista hoje é bom demais rir da cara deles Deus abençoe a todos tchau tchau vejo vocês mais tarde